Caralho, cara, como assim você já tá vendo? Eu tô... Ah, cara, dislike! Foda-se! Mas, bom, moto padrão é Akuma, porra. Akuma, foda-se. Essa porra não compra... Essa porra não compra menina de proximidade, não, caralho. Claro que compra, cara. Eu não. Então não compra, cara, vai tomar no cu, porra. Tô falando que compra, filha da puta. Não compra. Meu pau de futuro, vamo lá. Tá até engraçado. Então tu é comédito de stand-up. Quem? Te perguntou. Porra. Porra. Caralho, filha da puta, eu tô me empurrando aqui. Caralho, que foda-se do caralho, ei! Aí, errei! Caralho, filha da puta! Me fudir, cara! Me fudir, cara! Me fudir, cara! Cara, que viado! Vamo segurar essa. Que filho da puta! Ah, não me mata, não me mata, não me mata! Ah, desgraçado! Meu Deus da puta, tá me segundo, viado! Foda-se! Você! Olha o vovô pirocudo ali atrás, que delícia! Caralho, tu me derrubou! Você foi me derrubar e se fudeu! Não, eu não, cara! Você me derrubou, filha da puta! Ou o diabo que derrubou, então! Que viagem! A moto tá possuído! Caralho, moleque! Passei direto! Que merda! Ai, caralho! Dibrei uma bomba aqui! Aí, tem até desbrancha! Ai, caralho! Filho da puta, me empurrou pra fora! Diabo! Burru, levanta! Seu velho do cão! Pega a porra da moto, seu burro! Se levanta com o pau! Porra! Caralho, meu filho da puta! Olha que filha da puta! Um monte de arrombado! Caralho, estouraram a porra da roda da minha moto! Ô caralho! Quase que... Nossa! Tem um cara na minha... Uma volta já na minha... Caralho, estourou um monte de gente aqui, viado! Essa corrida aqui é loucura, viado! Parece um circuitão doido! Caralho, eu sou um monte! Doideiro! Caralho, eu me fudendo aqui! Calma, calma! Caralho! Que filha! Puta merda! Essa moto rosa aqui só pode ser tua! Minha? A moto rosa no chão aqui! Eu bati na moto e lá... Puta que viado! Caralho, que doideiro! Nossa! Só vejo as bombas... Eita, eu acabo largando o prego aqui no Igor! Ah, vou explodir esse filha da puta aqui... NÃO! 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 Pega a moto, seu velho burro! Bora, que merda! Bora, corre, 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 já! Eita! Caralho! Me estouraram aqui gostoso, viado! Foda-se! Cara, o maluco voou, viado! O maluco voou! Caralho! Ei, cara! Para de caô, cara! Olha isso! Filha da puta desse Jailson Mad do capeta! Puta! É, eu to falando isso, filha da puta! Caralho! Atropelei um capeta aqui... Eita, o cara parou aqui para me dar tiro, mano! Os caras tem mais nada para fazer na vida deles, cara! E não, filha da puta! Eita! Nossa senhora! Vambora, vovô! Olha que viado, cara! Puta que pariu! Eita! Caralho! O maluco passou em Brasildo ali, mané! Brasildo! Caralho! Brasildo, meu pau! Caralho, diabo! Capeta! Caralho, que corrida doideira, mané! Maneiro esses turnês aqui! Pô, da hora! Ficou da hora! Bora? Claro, estou em décimo 10, que merda! Caralho, quase que eu me foda! E agora eu matei, hein! Caralho, que viado! Terceira vez que eu tento pegar o checkpoint, o filho da puta me explode! Caralho! Que que aconteceu aqui, mané! Caralho! Olha o filho da puta! Caralho! Escolhou assim! Olha o filho da mãe! Que merda, que merda! Caralho, filho da puta, cara! Olha o viado, metendo fumo em mim! Caralho, que doideira! Caralho, passei direto! Olha, caralho, última volta! Vambora! Vambora que o cara tomar o... No cu, não! Eita! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora, vambora! Vambraza essa porra aí! Caralho! Caralho! Ah, caralho! Tropecei! Pega a moto, velho burro! Pega essa moto! Pega essa moto! Que filha da puta! Caralho! Tenho 9 ou 9! Caralho! Amigo, se fudeu aqui! Ah, cara! Filha da puta! Cadê a porra da morra do próximo dia? Ah! Caralho! Tem muita... Olha ele aqui! Olha quem tá aqui! Olha o filho da puta aqui! Se fudeu! Caralho! Fomos nós dois! Não, fomos nós dois! Caralho! Você é burro, cara! Lá atrás, a gente... Caralho! Putra... Ah, cara! Vou tomar no cu! Puta da puta metralhante aqui! Vambora, 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 vambora! Vai que dá! Vai que dá! Vai que dá! O próximo! Por favor, não estoura de novo! Por favor, não estoura de novo! Não estoura, Deus! Cheguei! Que foi que ganhou! Agora eu não sei quem foi ganhar essa porra, não! Caralho! Fui eu, porra! Tipo, entrei você, eu com certeza! Pô, não sei! Eu vi a gente chegando chute aí! Ainda pulei da moto! Filha da puta safada! Fiquei o oitavo, e tu? Tá certo, tá certo! Fiquei em nono! Pô, que merda! É burro! Porra, eu gasto mais de bomba e de munição do que eu ganho por corrida, porra! É verdade!